... Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui é o professor José de Missão Júnior do Núcleo de Teologia Cetá de Rio Pequeno, ok? Vamos dar sequência também a um outro trabalho que havíamos interrompido, que é o trabalho de leitura das Sagradas Escrituras, ok? Trabalho de leitura das Sagradas Escrituras. Vamos proceder agora à leitura na Bíblia Palavra-Chave. Essa Bíblia Palavra-Chave é excelente, é a Bíblia da CPAD. Ela inclui um dicionário strong ao final para o hebraico e para o grego. Ao longo do texto, algumas palavras, como o título sugere palavras-chave, né? Algumas palavras que são palavras-chave para o entendimento. Elas trazem uma numeração sob-escrita, ok? Aquela numeração é uma chave que te leva para um verbete desse dicionário ao final. Então, sobre algumas palavras, que são chave para o entendimento daquele texto, tem uma numeração sob-escrita. Você pega essa numeração e vai para a parte final da Bíblia, onde tem o dicionário. No Antigo Testamento, você consulta o dicionário hebraico. No Novo Testamento, você consulta o dicionário grego, ok? E ali você tem toda uma definição do dicionário strong, trazendo esclarecimento sobre aquela palavra, ok? Então, você tem uma pesquisa etimológica, né? Que você faz aí sobre aquela palavra no léxico, no dicionário correspondente àquela língua, tá? Então, você tem esse recurso, mais algumas chaves, literalmente é o desenho de uma chave que tem ao lado de certas palavras, e essa chave te remete a uma nota de rodapé, onde tem também ali uma análise exegética em relação àquele texto, ok? Então, essa Bíblia é rica nesses recursos exegéticos. Essa Bíblia aqui é maravilhosa para quem quer ir fundo aí nessa pesquisa exegética aí dos termos. Então, a Bíblia é muito boa. Eu vou proceder agora à leitura do capítulo 11, tá? Capítulo 11 da Bíblia, a palavra-chave. Tratando aí sobre a Torre de Babel, tá? Tratando sobre a Torre de Babel. Ó, já tem uma chave aqui, ó. Tem uma chave, tem números sob escritos, ó. Então, são os recursos que ela apresenta. Ó, as notas de rodapé. E no final, você tem o dicionário strong, tá? Vamos lá, vamos para a leitura. Agora, Gênesis capítulo 11. Eu fiz a leitura de Gênesis 10 na Bíblia comentada de Almeida. Texto de Almeida, revista e atualizada. E comentários da Bíblia Almeida. Bíblia Almeida comentada, tá? E aqui vamos fazer a leitura na Bíblia, a palavra-chave. Texto nos diz. Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Já tem uma chave aqui, como eu mostrei. Mas, ao final, eu vou ler as notas de rodapé, tá? Primeiro, eu vou ler o texto. Depois, as notas de rodapé. De uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar. Sinar é um outro termo para a Mesopotâmia, ok? Então, aquilo que é chamado também, a partir da tradição grega, né? De Mesopotâmia. É uma terminologia grega. E habitaram ali. Esse dado aqui fala sobre características geológicas do lugar, né? Então, a partir dessa afirmação, percebe-se que foi feita uma substituição. O ideal seriam pedras, mas devido a não terem tanta disponibilidade, então, empregaram outros materiais, tá certo? O tijolo, bem queimado, né? Da resistência. E o betume, né? Então, você tem aí o betume por cal. Então, o tijolo e o betume, ok? E essas obras realizadas deixaram vestígios. Os vestígios que temos hoje da antiga torre de Babel, o grande projeto da torre de Babel, são os igurates, tá? Os igurates que se proliferaram aí na Suméria, no período babilônico, tá certo? Você tinha aí diversos igurates que eram locais de culto, ok? Então, locais onde o sacerdote ia até ali oferecer culto aos deuses. Então, você tem aí esse remanescente do antigo projeto da torre de Babel, né? Nos igurates, nas torres escalonadas. A diferença delas para as pirâmides, elas são escalonadas. E também o uso, né? As pirâmides eram dado outro uso a elas. Então, dando prosseguimento, E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, você tem alguns dados aqui que remetem a fatos ocorridos no contexto desses personagens, tá? Eles, então, estabelecem-se ali numa cidade e eles se empenham na construção, então, de uma torre. O paradigma é alto, né? Tocar o céu. Só que, obviamente, não estamos, talvez, falando literalmente em alcançar as nuvens, mas em, de fato, ter um objetivo e alcançá-lo no sentido de ir longe, de edificar uma grande torre, tá certo? Talvez uma torre que os desse, que os proporcionasse livrarem-se do dilúvio, protegerem-se de um possível dilúvio. Ah, mas Deus já fez um pacto e prometeu que não destruiria mais com água. Talvez eles não tenham acreditado, talvez eles não tenham crido. Talvez eles cultivassem dúvidas em relação a Deus e, assim, quiseram buscar seus próprios meios de salvação, construir, tá certo? Sua própria possibilidade de sobrevivência, fazer um nome para si, para que esse nome fosse perpetuado e eles pudessem, assim, seguir a sua vida da maneira como bem entendessem, sem se submeter à autoridade divina. Então, temos algumas possibilidades aí que podem ser levantadas a partir desse comportamento, a partir dessa fala, né? Edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cojo cume toque os céus, Façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Eles estão em flagrante contradição com o objetivo divino, tá certo? A partir da descendência de Noé, Sem, Cã e Jafé, o interesse de povoar a terra, tá certo? De espalharem-se. Eles estão na contramão da orientação divina. Assim, eles estão buscando subterfúgios, estão buscando meios para perpetuar o seu nome, se estabelecer numa cidade, construir uma torre cujo cume toque os céus e poderem prover para si mesmos meios de libertação, de qualquer forma, de juízo que venha da parte de Deus contra essas deliberações que eles estão tomando aqui, ok? Então, você já vê um certo comportamento bastante perigoso nessa sociedade aqui, do começo da história humana, ok? E eles estão aqui muito vulneráveis a qualquer meio de estabelecimento de uma ditadura, estabelecimento de um poder que venha a usurpar, tá certo? Que venha a ser tirânico. Então, eles estão aqui muito suscetíveis à tirania. Você tem aqui, de fato, uma situação na qual eles estão terrivelmente suscetíveis a um governo tirânico. Então, desceu o Senhor, versículo 5 já. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Outra coisa que eu quero destacar aqui, durante a própria leitura, para aproveitar aqui esse momento, essa oportunidade, estou ministrando teontologia na sede do setor 34 Pinheiros. E já esclareci que muito daquilo que lemos nas Sagradas Escrituras com relação a Deus, tá certo? Falas em relação à forma de Deus, ou atitudes de Deus, ou sentimentos de Deus, todas têm que ser encaradas dentro da perspectiva humana, limitada, ok? Falível. Então, você precisa entender que a linguagem empregada para se falar acerca de Deus não é uma linguagem divina, e sim uma linguagem humana. Assim, há sempre uma discrepância entre o que Deus é de fato e aquilo que o homem diz acerca de Deus. Existe sempre esse distanciamento. Então, nós temos alguns recursos de linguagem para falar acerca de Deus, mesmo nas nossas limitações. Os mais conhecidos são o antropomorfismo e o antropopatismo, tá? O antropomorfismo atribui formas humanas a Deus, mesmo sabendo que Deus é Espírito, e não necessita de formas humanas. Assim fala-se acerca dos olhos de Deus, os ouvidos de Deus não estão agravados, a boca de Deus que fala, o braço estendido, a mão forte, a terra e os cabelos dos seus pés, ok? Fala-se de Deus deslocando-se de um lugar para outro. Então, tudo isso são linguagens antropomórficas que atribuem formas humanas a Deus para tornar Deus cognoscível, para tornar Deus compreensível, para que nós possamos entender, ou pelo menos tentar entender algo acerca de Deus. Aí você torna Deus semelhante a um ser humano. Você traz Deus ao seu nível, porque você não consegue chegar até o nível de Deus. Somente o Espírito de Deus é que sonda até as profundezas de Deus. Nós somos seres humanos e somos limitados. Assim, nós falamos com uma linguagem limitada, acerca de um ser que é perfeito e infinito e é Espírito. Antropomorfismo atribui formas humanas a Deus. Antropopatismo atribui sentimentos humanos a Deus. A tristeza, a ira, o amor, a alegria, a ira, a decepção, atribui sentimentos que são tipicamente humanos a Deus, ok? Então, precisamos entender a deficiência da nossa linguagem para falar acerca de Deus, para entender esse versículo. Desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Desceu? Precisava? Ele não é onipresente, não está em todo lugar, mesmo não sendo em todas as coisas, mas a sua presença pode estar em qualquer lugar, em todo lugar, ok? Não é onisciente e sabe de todas as coisas? Não é presciente e sabe das coisas antes que elas aconteçam? Sim, tudo isso está certo, só que a linguagem empregada aqui está carregada dessa forma antropomórfica e antropopática para dar a entender uma situação que era de tal gravidade que Deus deslocou-se de onde Ele está, de um trono de glória, na luz inacessível, como diz Tiago, e esteve presente naquele lugar, denotando toda a gravidade do momento, da situação. Então, é uma linguagem onde o autor emprega essa forma, constrói esse quadro, constrói essa imagem para mostrar a gravidade. É tão grave que Deus veio aqui, é isso que Ele está querendo dizer, está certo, com essa linguagem, empregando essa linguagem. Então, a gente precisa entender como o texto é construído, está certo, para que a gente possa compreendê-lo. E o Senhor disse, eis que o povo é um, está unificado, mas não num bom propósito, eles estão unificados. Então, tem pessoas que podem estar unificadas em torno de uma obstinação, uma ideia destrutiva, uma ideia viciante, uma ideia enganatória. E o caso é esse, eles estão obstinados com essa ideia, mas eles estão unidos. Nem sempre onde há união, há bênção. Então, há união, mas estão unidos em torno de uma causa, em torno de um objetivo, que na verdade é uma obstinação. Eles estão, de fato, ligados por essa ideia, e essa ideia é nociva. E todos têm uma mesma língua, o que viabilizava mais ainda, essa união. E isto é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer, no sentido de que eles estão num propósito cooperativo tão intenso, que eles afastam todo qualquer empecilho. É nesse sentido que está sendo dito aqui, que ninguém pode impedi-los. É nesse sentido que eles estão trabalhando aqui. Aí vem a grande estratégia, a grande ação divina, que num primeiro momento parece punitiva, mas na verdade é a expressão da graça. Ok? É interessante olharmos para o Pai, está certo? Então, temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E olharmos para o Pai e vemos as características, como nós, nas nossas limitações, nós absorvemos de forma limitada a certas características do Pai. E quando agimos como Pai, também tomamos como referência, como paradigma, o Pai por excelência. O Pai precisa fazer aquilo que é necessário. E muitas das vezes, não será compreendido, não será aceito. Haverá revolta, haverá tristeza, mas ele precisa fazer. Então, o Pai quando precisa corrigir seu filho, o Pai quando precisa dar uma instrução, mesmo que ela não queira ser ouvida, o Pai quando precisa tomar uma decisão, mesmo que venha trazer desagrado, está certo? A muitos membros da família. Mas ele é o Pai, a responsabilidade é dele, ele é o líder, ele é o chefe, está certo? Ele é o cabeça, então ele tem que agir. Compete a ele a ação. Assim acontece aqui. O Pai age. Ele vê aquela ação, viu a obstinação deles em torno desse propósito, viu quão nocivo é esse propósito, quanto isso traria desgraça para a humanidade, e ele age. E qual é a sua ação? A confusão das línguas, o nascimento dos idiomas. Os idiomas nascem aqui. E aí você vai ter essa grande variedade de idiomas. Se você estudá-los, você tem alguns troncos linguísticos que se unem, por exemplo, as línguas indo-europeias, que na primeira vista parece que não tem nenhuma relação, mas que podem ser todas ligadas a um tronco linguístico, está certo? E aí elas vão diferenciando-se no grego, no germânico, no latim, está certo? E diversas outras línguas que integram. no índio, então, as várias línguas que integram esse tronco chamado indo-europeu, ok? Mas aí você tem a confusão das línguas aqui. A confusão das línguas fará com que esse projeto não prospere para o bem da humanidade. Então, é algo que, à primeira vista, parece punição, mas é graça, mas é bênção, tá? Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não se entenda um a língua do outro. Então, Deus está promovendo que eles sejam salvos daquele projeto obstinado, destrutivo, por meio do desentendimento, da confusão. Eles vão entrar em confusão e não vão conseguir mais trabalhar, tá certo? De forma cooperativa dentro daquele projeto. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso, se chamou o seu nome Babel. Portanto, ali confundiu, confusão na etimologia da palavra Babel, confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou e foi benéfico porque, mesmo na história das sociedades humanas, surgindo certos males dentro de uma determinada sociedade, ele não necessariamente atingiria toda a raça humana, ok? Então, houveram, ao longo da história humana, diversos males que se agravaram e surgiram dentro de certas sociedades e prejudicaram tanto esta como outras que estavam em volta, mas deixaram livre outras que estavam mais distantes e isso por causa da ação divina que os espalhou. Eles foram espalhados sobre a face da terra. Em Babel, eles foram espalhados em Pentecostes e eles foram reunificados. O Espírito Santo de Deus fez com que eles de modo sobrenatural falassem nas línguas de todos aqueles que estavam visitando Jerusalém naquele contexto, naquele período, naquela festividade e ali Babel foi invertida. Deus inverteu quando foi para um propósito abençoador, Deus inverteu Babel por meio do Pentecostes. Essas são as gerações, aqui as genealogias, como são relevantes aqui no Antigo Testamento, como elas falam acerca dessa progressão da humanidade. Essas são as gerações de 100. 100 era da idade de 100 anos e gerou a fachade depois a fachade dois anos depois do dilúvio. Dois anos depois do dilúvio. Ele viveu 100 depois que gerou a fachade 500 anos e gerou filhos e filhas. É interessante como existe um eco disso aqui nas genealogias dos reis sumérios. Os reis sumérios também têm essas genealogias com pedidos de vida bem estendidos. Claro que existe toda uma discussão sobre a literalidade disso aqui. Eu não tenho dificuldade em ver literalidade nesse texto aqui. A partir também da observação que se faz sobre a própria situação biológica do ser humano nesse contexto. A situação da própria natureza do ecossistema nesse contexto. Então, claro que a diminuição da idade veio debaixo de um juízo divino. Deus, de fato, diminuiu o período de vida do ser humano. Mas não vejo dificuldade e olhando para a questão principal de que o homem não foi feito para morrer. Então, o ser humano foi feito para viver. Ele tinha acesso à árvore da vida. Só que ele preferiu a árvore do conhecimento do bem e do mal e assim ele veio como condenação à morte. Mas ele foi feito para a vida. Ok? Então, temos aí esses períodos estendidos de vida para esses patriarcas aqui. E viveu a fachade depois que gerou Salah 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Salah 30 anos e gerou Heber. E viveu Heber 34 anos e gerou Peleg. E viveu Heber depois que gerou Peleg 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou a Reú. E viveu Peleg depois que gerou a Reú 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reú 32 anos e gerou a Serugue. E viveu Reú depois que gerou Serugue 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu o Serug 30 anos e gerou a Naor E viveu o Serug depois que gerou a Naor 200 anos e gerou filhos e filhas E viveu a Naor 29 anos e gerou Terá E aí começamos a adentrar a genealogia mais específica de Abraão Que vai culminar na história de Israel E aí estamos afunilando, primeiro tratando de uma forma mais universal De Gênesis, desses capítulos anteriores De uma forma muito mais universal sobre a humanidade E agora o texto vai lançar um foco sobre determinada família Sobre determinada etnia dos povos Então Deus que escolheu Israel para si Agora focaliza sobre a história de Israel a partir de seu patriarca A partir de seu ancestral Então temos aí a partir de Serug e Naor A partir de Naor, Terá A partir de Terá, Abraão Você tem agora uma especificidade maior sobre o relato histórico E viveu Naor depois que gerou Terá 119 anos e gerou filhos e filhas E viveu Terá 70 anos e gerou Abraão Naor, Naor e Aran Então a Naor em homenagem a seu pai Então Naor trazia o mesmo nome do avô E essas são as gerações de Terá Terá gerou Abraão A Naor e Aran E Aran gerou a Ló Aí, o pai né Pai de Ló Que veio a ser um encargo na vida de Abraão E morreu Aran Programas, né O linguagem cuneforme E diversos outros conhecimentos iniciais Que vieram a ser desenvolvidos posteriormente Mas são uma das grandes sociedades da humanidade Os sumérios ao lado aí dos egípcios, ok? Ur dos Caldeus Que atualmente está debaixo das águas Aliás, o dos Caldeus Que antes era litorânea E agora não é mais litorânea Porque a terra foi assoreando E empurrando a água mais para longe Tá certo? É a situação ali da fossa do rio Tigre Eufrates, né? E tomaram Abraão e Naor Mulheres para si O nome da mulher de Abraão Era Sarai Sua meia-irmã, tá certo? E o nome da mulher de Naor Era Milcá Filha de Aran Pai de Milcá E pai de Iscá Então esse casamento Dentro do mesmo parentesco Não trazia grandes complicações na época Não era visto de uma forma negativa Tá certo? Era uma prática comum Dessa época, ok? Somente posteriormente Que com o referencial da lei Com a revelação da lei Teremos a criminalização de certas práticas Tá certo? Tornando-se agora pecado Mas nesse contexto aqui Não é visto com qualquer problema E Sarai foi estéreo E não tinha filhos E tomou Terá a Abraão Seu filho E a Ló Filho de Arã Filho de seu filho Tá certo? E Sarai sua nora Mulher de seu filho Abrão E saiu com eles De Ur dos Caldeus Para ir à terra de Canaã E vieram até Arã E habitaram ali E foram os dias E foram os dias de Terá Duzentos e cinco anos E morreu Terá Em Arã Ok? Temos aí Esse primeiro deslocamento De todo o grupo familiar Tá certo? De Ur dos Caldeus Ao sul Indo ao norte Para Arã Ok? Indo ao norte Aí para Para Arã E posteriormente Abrão Prosseguirá Levando consigo Apenas Ló E Sarai Para peregrinar Em Canaã Ok? O chamado É para Abrão Mas nesse primeiro momento Você ainda enxerga A liderança de Terá É Terá Que os tomos E os levam Porque Terá Era o chefe do clã Nesse contexto Mas o chamado Não é para Terá O chamado É para Abrão Então Terá Ele perecerá Pelo caminho Em Arã Ele falece Tá certo? Ele Fica por ali E agora O chamado Prosseguirá Com Abrão É Abrão Que conduzirá Agora Sua esposa Sarai E seu sobrinho Ló Para peregrinar Em Canaã E ouvir A voz de Deus E andar Conforme a orientação Da voz de Deus Crescer Tá certo? Como um grande Proprietário E Também Tornar-se Pai Daquele filho Feito por meio Da promessa Sarai Como já informado Aqui era estéreo Mas Deus Cumprirá Sua promessa E fará De Abraão Pai De uma grande Nação Através De Isaac O filho Da promessa Haverão Outros contextos Eles tentaram Um improviso Mas isso é Tema para Um outro capítulo Que estaremos Procedendo com a leitura Vamos ler aqui As notas de rodapé Temos Para 11 1 ao 9 José José O historiador judeu Identifica Babel Nos dias De Nimrod Babel Foi uma Rejeição Babel Foi uma Rejeição Incisiva A instrução De Deus Isso mesmo A instrução De Deus De encher a terra Estavam em Flagrante Contradição Com isso Gênesis 9 1 Em um exemplo Flagrante Do orgulho Corporativo E da determinação Do homem A intenção Da Porta 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 Aqui Continuando É Aqui Eu me perdi Um exemplo Flagrante Do orgulho Corporativo E da determinação Do homem A intenção Da torre Pode não ter sido Apenas A de alcançar O céu A expressão Também pode se referir A uma torre Com um templo Um templo Idólatra Em direção Para o céu No seu topo Exatamente No sentido De conectar-se Com o céu Não é o sentido Literal De ultrapassar A atmosfera Mas sim Conectar-se Com o céu Aí você tem O modelo Do Zigurati Que de fato Tinha um templo No topo Ok Onde as deidades Eram adoradas Invocadas Tem outra nota De rodapé Para 11 10 27 Observe o decréscimo Constante Na duração Da vida Isso aí Conversamos Sobre isso Para 11 Está certo Dentre eles Agora A situação É que o pai Está vivo Então mesmo Que Abraão Ele tomasse Decisões Abraão Dentro Desse contexto Mas terá Terá Era vivo Então ele ocupa O lugar de honra Ok Então terá Para todos Os efeitos As decisões São dele Então ele está À frente Do clã Ele é o patriarca Ele é a pessoa Que detém Esse papel de honra E quando ele Descansa Agora Em Arã Pode Abraão Exercer Seu chamado De uma forma Totalmente livre Agora Sem qualquer tipo De Sem causar Qualquer tipo De constrangimento Está certo Ao seu pai Aterá Então é isso Que a gente observa Nesse contexto Aqui Eles sobem A Arã É dito aqui Que é terá Que toma eles E toma a frente Disso Mas Quando ele Descansa em Arã E fecha os olhos Ali Está certo Na morte Abraão está Totalmente Agora À frente Das decisões Do clã Está agora Andando conforme A orientação De Deus Indo conforme A direção De Deus Abraão Deu este passo Foi motivado Pela fé Na promessa De Deus E não conhecia O seu destino A expressão Paraí A terra de Canaã Em Gênesis 11 31 É um infinitivo De resultado E não de propósito Um infinitivo De resultado E não de propósito Você tem aqui Esta declaração E esta maneira Pela qual agora Ele vai Estar sendo guiado Estar sendo orientado Andando sob A orientação divina Está certo Liderando Liderando A sua casa E construindo Altares Por onde passa Ao longo da terra De Canaã Sempre se submetendo A orientação Que vem da parte De Deus Para ele Andou Abraão Por fé E tomou decisões Importantíssimas Importantíssimas Garantir Garantir a sua integridade Física Fez por fé Membro E membro Porque vão haver Muitos vídeos Exclusivos Para vocês Que são membros Do canal Estudos Bíblicos Que vão trazer Esclarecimento Trazer desenvolvimento E vão enriquecer A sua vida Eu agradeço Eu agradeço A todos Pela presença Aqui no vídeo E a paz Do Senhor Jesus Cristo Seja com vocês Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço